Atendendo mais um pedido, uma pessoa falou assim, Pai Francisco, quero esquecer um amor impossível. Pois bem, você vai escrever uma carta de despedida, relacionando ali nas letras, nas linhas da carta, os motivos pelos quais você decidiu esquecer esse amor. Depois, leve essa carta a uma igreja e com ela nas mãos, faça dois Pai Nossos e duas Ave Marias a um dos santos dessa igreja. Olhe ao redor, veja uma imagem de santo que você admira e ora dois Pai Nossos e duas Ave Marias a esse santo. Na sequência, volte para sua casa com essa carta e só então queime a carta, de preferência numa área externa. Essa simpatia deve ser feita, no mínimo, duas vezes no período da lua minguante. Não tem dia da semana, mas tem que ser fase da lua minguante para você esquecer verdadeiramente todas as energias e essa pessoa e afastar todas as energias que ainda te prendem a esse amor impossível. Eu sou Pai Francisco Borges e hoje te ensinei a simpatia para você esquecer um amor impossível e ser feliz de verdade. Eu desejo a você muita luz e boa sorte.